É, as pessoas que tem, normalmente, todos esses lugares, que aplica reiki, eles são sempre, sempre essa coisa de ajudar o mundo, mandar energia para o mundo, é muito importante, tá? Vibrar, jogar energia todos os dias é muito importante, tá? No mínimo, mas lembre-se que, tá? Você, é muito importante, o ato de você estar no corpo faz com que a energia que saia de você seja uma energia física acessível aos hospitais e aos espíritos mais densificados. Você sabia que tem muito mestre que encarna só por causa do corpo físico, para poder manter-se na frequência dos encarnados e também dos encarnados fora do corpo e dos encarnados no umbral, senão eles ficam sem acesso. Então, o ato de você, sim, ainda que não seja só você estar no corpo, também é importante tentar fazer alguma coisa, mas já é muito legal você manter energia, tá? Todos os dias. O mundo estaria bem melhor se todos nós estivéssemos vibrando para o mundo, né? A Viviana pergunta aqui, Saulo, ultimamente estou muito sensível, obrigado, Gi, seja bem-vinda. E me emociono nos estudos no centro espírita, muito na hora do Pásco, quando me aproximo de algumas pessoas. Será, por meio de unidade, se sim, como aprimorar isso? Bom, a sensibilidade não é necessariamente... É lógico que você tem que... é um início, você está sentindo a energia das pessoas, né? E está reagindo, provavelmente, está sentindo a egrégora, a egrégora de espiritualidade, provavelmente o centro espírita, dando passe, e está reagindo por isso. A tendência, e é importante, é que você continue com a empatia, mas você controle um pouquinho mais o seu estado de emoção, para que, justamente, você consiga envolver-se sem... Você não pode sentir... Você tem que sentir a coisa, mas não o peso. Você tem que olhar, nossa, eu preciso ajudar, vamos lá. Mas você tem que estar na energia da alegria, na energia da... Vamos lá, tal. Na vibração onde a sua energia fique num ponto acessível aos mentores. Se essa vibração que você está sentindo está baixando a sua frequência, aí você precisa fazer um trabalho sobre isso. Bem como um, sei lá, estou na medicina, estou começando a estudar. Um médico que vai ajudar uma pessoa que acabou de se acidentar, chegou lá toda acidentada, ele, apesar de estar num estado de sofrimento, ele tem que estar absolutamente seguro. Não, papo, vamos lá. Sabe, percebendo que é lúcido, entrando na faixa dos mentores, com vontade sincera de ajudar, mas ele não pode sair da alegria de ciclo... Tomando cuidado. Inclusive, é um estudo muito grande sobre o envolvimento emocional, porque ele acaba atrapalhando no processo de você conseguir enxergar claramente as soluções, tá? Então, eu acho que é um começo, não se culpe muito. A tendência é que você vá equilibrando isso, tá? Aos poucos, viu? Aos poucos, viu? Vamos lá.